Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as autoridades aqui do canal. Moreno, Tia Chelsea, order! Oi gente, um belo domingão. Sou aqui com a mãe Nayara aqui na casa de Exu. Fechando aqui os trabalhos de ontem, que é muito trabalho, uma correria danada e a gente não deu conta de fazer tudo ontem e estamos aqui firmando uma bela de uma amarração aqui de um cliente. E aí, estamos aqui nas correrias, agora só falta o pulo do gato. Aparece aqui a mãe Nayara, dá um alô pro pessoal. Oi! Aí, estamos aqui nas correrias, estou cansado, gente, sei que nós estamos organizando tantas coisas aqui. Eu sumi aqui do canal, gente, porque está muita correria. Fim de ano foi muito puxado, início de ano. Vocês já sabem que também é muito puxado, muita correria, certo? Mas vão comentando aqui e tal, vão deixando comentário aqui, que logo, logo eu estarei voltando aqui com a maratona de vídeo para vocês. E é isso aí, só correria. Por isso que eu sumi mais aqui do canal, mas o pai sempre vai estar aqui presente com vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Deixem like, comentem, divulguem bastante os vídeos do canal, podem compartilhar, certo? E é isso aí, achei a todos. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Eu vou deixar aqui uma imagina do trabalho para vocês agora que eu vou virar a câmera. Deixa só um trechinho para vocês aqui, tá, gente? Aí, ó, o pai não pode mostrar muito não, tá bom? Vou... Achei a cada um de vocês. Só falta agora o pôr do gato. E aí, ó, o pôr do gato.